Já tem uma geração inteira que não viu aquele primeiro no limite. Olha só algumas imagens da Elaine. Olha, vamos lembrar essas imagens suas que estão incríveis também no programa? Bem, não mudou nada. Continua na cozinha. Claro, aí, aí, vem arrastando ela, isso. Eu consegui! Parabéns. É a nossa vencedora, Elaine. É a nossa vencedora. Elaine, quando você vê essas imagens, pergunta básica. Dá saudade, dá arrependimento. Você queria não ter participado ou foi, de fato, uma experiência transformadora? Ah, eu acho que foi uma experiência transformadora para todos nós, né? É, que participamos. E, assim, pelas amizades que ficaram lindas na minha vida. Você, todos eles. Eu ganhei um filho, que é o Wanderson. A gente se fala praticamente quase todos os dias. O Wanderson está aqui com a gente, já vai funcionar o vídeo dele. Mas você virou para o Brasil inteiro um exemplo de garra, né, Elaine? Que você, claro, já tinha dentro de você. Mas, de repente, o Brasil acorda com uma mulher muito forte. Mais ainda, né? Aflorou mais, com certeza, Zeca. Porque eu acho, assim, a gente, quando você é testado, que nem a gente foi, no limite, muita coisa vem para fora, né? Você se projeta mais ainda como ser humano. Exatamente. As coisas boas afloram, assim, né? Crescem dentro da própria pessoa. Afloram, com certeza. Muito incrível. E vem cá, você falou do Wanderson, daqui a pouco eu quero saber dele. Mas a Pipa, também, que ficou... Você foi para a final com a Pipa? A gente... Ó, está até arroz saindo aqui. A Pipa ficou uma grande amiga. Muita gente fala, ah, ela era rivais porque ela não ganhou a Pipa na última hora. Não. Mas vocês ficaram grandes amigas, não foi? Não, rival nada. É minha irmãzona. A gente se ama muito. Não tem nada de rivalidade, não. Exatamente. A Andréia, depois de tantos... Fala, meu. A Andréia, também, todo mundo amigo. Agora, sabe o quê? Eu recebi o vídeo que você pediu para a Pipa. E eu até sigo a Pipa nas redes sociais e tudo. Mas ela virou uma mulher tão elegante, tão bonita. Vamos matar a saudade da Pipa? Pipa, manda teu recado aí. Eca, que saudade. 20 anos se passaram desse privilégio de ter podido participar desse projeto tão bonito que foi o primeiro reality show, né? No limite. No limite. Acho que testou muito mais do que a força física. Acho que o psicológico foi a coisa mais importante. Que prazer estar podendo falar sobre isso, contando um pouco mais da nossa história. Hoje eu sou confeiteira, sou proprietária de um café em Porto Alegre. Sou mãe de Vicente. Continuo casada com Maurício. Vamos completar 27 anos de união. E com muito carinho no coração, muito respeito por todos os participantes e muito orgulho de ter feito parte dessa história. Um grande beijo pra ti. Querida, querida, querida. Eu tô vendo... Entrou um cisco no seu olho aí, Elayne? O que aconteceu? Ah, Zeca, é muito emocionante. É muito emocionante, né? É emocionante a amizade da gente. Tem 20 anos. Nós somos amigos de verdade. É, são amigos de verdade. Eu passei, assim... Diga. Por coisas, quando... Eu fui pra Salvador, o Wanderson me ajudou muito. A Pipa outro dia me ligou. Tava com problema. A gente se fala, um ajuda o outro. São coisas, assim, muito fortes. Ficou uma amizade bonita de verdade. Sabe? Você falou que o Wanderson é meio um filho que você ganhou, né? Então vamos ver o recado que o Wanderson mandou. Solta aí, Wanderson. Fala, galera. Eu sou o Wanderson, participante da primeira edição do No Limite, ou seja, o primeiro reality show que aconteceu no Brasil há 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás, eu tinha somente 20 aninhos. Hoje me encontro com 40 e tenho uma filha de 18, Ana Beatriz, que eu a amo muito. E, enfim, logo após o programa, ou seja, dois anos após o programa, eu me mudei pra Europa e lá fui trilhar a minha carreira de bailarino e percussionista. E onde fiquei até 2013, 2013 eu encerrei o último espetáculo que eu fiz na Alemanha. E voltei ao Brasil, montei o meu estúdio. Aqui é onde eu faço algumas produções musicais e atuo como técnico de gravação e mixagem. E também faço mixagens ao vivo. E essa é a minha vida. E aqui estamos em contato. E quero deixar um beijo enorme para todos os participantes do programa. Saudades eternas do nosso saudoso e eterno amendoim. Tá ok? E aí, um beijo no coração de todos vocês. E aí, um beijo no coração de todos vocês. Já é pai de um garoto de 18 anos. É muito bacana ver aqueles... Eu, pra mim... É pai da Bia. É, né? Essa evolução. Sabe o outro que virou um homem também, né? Tiaguinho, né? Não. Nossa, como? Dá uma olhada. Você que lembra do Tiago no programa, vamos ver o recado do Tiago. E a gente tá aqui pra comemorar 20 anos dessa loucura que foi o programa No Limite 1. Todo mundo entrou de cabeça numa empreitada sem saber o que que era. Mas foi a maior aventura, com certeza, de nossas vidas. Hoje eu moro aqui nessa cidade maravilhosa. Praia Grande, o litoral sul de São Paulo. Sou designer gráfico, casado e minha empresa. E continuo vivendo na aventura, né? Como vocês podem ver, eu tenho aqui meu quintal. Maravilhoso. O mar sempre esteve presente na minha vida. Desde a Praia dos Anjos, bem antes até. Mas estamos aqui nessa maravilha. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem. Não deixem de usar a máscara. Um abraço a todos. Beijão. Cara, que energia. Que legal saber que a gente teve um papel na vida dessas pessoas aí, né? Tiaguinho também virou homem, né? Sim, como? Um homem dono da empresa dele, responsável. Querido, querido, querido. Super espiritualizado. Uma pessoa maravilhosa. Bom, eu sou meio... Eu sou meio assim, de falar. Porque eu gosto de todos, né? Entendi isso. Eu acho todos muito legais. Cada um tem um lado especial, entendeu? Ao seu modo. Então, pra mim, todos são muito especiais. Exatamente. Sabe o que eu tinha ouvido pouco falar? Que você me falava dela. Mas quando eu vi o vídeo, eu fiquei tão contente de rever ela. Era uma das semifinalistas com você. Porque no final, ali, tinha você, a Pipa, e essas duas que estão faltando a gente pegar o recadinho. Deixa eu começar com a Ju. Vamos ver o recado da Juliana. Zeca! Antes de tudo, muitos e muitos beijos. Parabéns aí pela live, essa live de sucesso com a Lange, nossa Lange querida. E foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Me enriqueceu muito, me deixou muito mais forte. Me deixou muito mais preparada pra comer qualquer coisa, né? Não como a berinjela. Ai, medinho de fogo. Pois é, né, minha filha? Aprendi a comer de tudo, aprovava, mudou bastante. E a experiência do Max foi realmente o fato de eu ter enxergado que jornalismo, né? É uma paixão, paixão absoluta. Amo muito o que faço, agradeço muito a produção pela oportunidade, por ter passado por aquele processo seletivo. E Zeca, agradeço você, parabenizo realmente a escolha, porque você já tinha um engajamento natural, né? Então foi muito rico ali ter você conosco naquele momento, aquele primeiro momento, né? O que será que vem? Não sei o que vem, mas vem com o Zeca. Então isso realmente fez a diferença. E um beijo pra você. Muito boa sorte nessa nova trajetória. E que vivamos sempre superando todos os limites. Tchau, tchau. Cara, Elane, eu não sabia que ela tinha virado jornalista. Incrível. Virou jornalista. Foi lá. É. A Ju é nossa metralhadora, Zeca. Ela é? Sabia que ela é nossa... É. Porque é assim, a Ju começa a falar, ela dispara, papapá, papapá, ela não para mais. Mas você sabe que a lembrança que eu tinha dela é que ela era quietinha. Será que mudou alguma coisa? Era. Mas aprendeu até a comer coisa que não comia. Você viu como muda a vida? Ela falou, eu adorei. E olha, a gente tem um vídeo da André. Eu tenho mais dois vídeos. O da Ilka e da André. Da Ilka, acabou, não vai dar tempo de estar na live. Vou botar na minha rede social, tá? Ilka, que foi nossa primeira eliminada e talvez uma das mais queridas. Mas já está no meu stories. Que todo mundo pode ver o recado tão carinhoso. Ela fala muito bem de você também. Mas para a gente encerrar essa conversa aqui, vamos chamar a André. Olha aqui, olha as coisas da André. Que linda que ela está. Pois é, Cauê, Elayne, prazer. Todos que estão assistindo, eu sou a André Batista. Participante do primeiro reality show do Brasil, No Limite. Que está completando, completou ontem 20 anos. Que foi um marco incrível na vida da gente. De toda a história da TV brasileira. De todos esses realities, essas pessoas que são anônimas, né? Mas que descobrem hoje outros talentos, outras histórias. E nós fizemos parte do início disso, né? Fomos os pioneiros. E foi incrível. Uma história que a gente se jogou, mergulhou. Sem saber nada, sem saber o que estava acontecendo. Cada um com seus ideais, com seus objetivos. E, de alguma forma, todos nós conquistamos os nossos limites. Superamos os nossos limites. Foi uma história que, até hoje, todos nós somos lembrados. E são mesmo, Andréia. É que, Andréia, você falou que a Juliana, que é a metralhadora, Andréia, quando começou a falar, não parou mais, entende? Eu levantei sua bola, Andréia, mas... Andréia já era uma mulher muito bonita, né, Elayne? Você lembra? Já, com certeza. Amadura e... Que linda que ela tá. Amadureceu, tá linda. Amadureceu, tá linda.